Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é o grande dia, o dia que eu vou completar o desafio. Há um pouquinho mais de um mês eu fui desafiada pela Sojipa para correr os 3km. Eu, uma pessoa que não corre, nunca correu na vida, que não sabe nem respirar direito, fui desafiada para correr 3km da corrida Sojipa. Eu vim aqui, conversei com o professor, peguei umas dicas de treino, treinei meia boca, mas treinei. E hoje eu vou correr os 3km. Como é que será que vai ser isso? E hoje eu vou correr os 3km. E hoje eu vou correr os 3km. Está chegando a hora, a gente já vai para o fórtico de largada, saiu 5 e 10km primeiro, agora é a gente, os 3km. Já na hora da largada, os 3km. Vamos lá pessoal! Largada! Aquele momento que tem até neném correndo nos 3km. Agora sim gente, agora eu vou correr, agora ninguém me segura, sai na frente! Deixa eu só... E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente, essa subida aqui está de macá. Eu já fiquei cansada antes de sair do clube e agora tem uma subidinha aqui. E aí A prova podia ser toda na descida, porque na descida só vai. Não precisa nem fazer força. Música A faixa que está acabando, tem que dar uma volta na parte verde. Ah não! Eu não gosto de toda a tropinha agora! Não, não! Música 9km Ha! Chega o Natal e nunca mais chega a chegada. Música 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 Quando tu acha que está chegando, tem que dar duas voltas na pista. Música Música Na metade da última volta, pessoal. Vamos! Tá acabando! Me acredito! Música Música Desafio feito, desafio aceito, desafio cumprido. Música Melhor parte é quando termina. Mas estamos lá, né? Três quilômetros. Meus primeiros três quilômetros da minha vida. Sai com medalha. Olha que linda! Valeu! Valeu! Música Aconteceu uma coisa incrível. Eu corri muito mais hoje na prova do que em todos os dias que eu treinei. Mesmo sendo um percurso fora da pista, mesmo tendo subida, descida e vários percalços. Foi muito mais divertido, acho que até pela adrenalina de estar na competição e querer chegar e querer fazer bonito, né? Então eu queria agradecer ao pessoal da Sojipa que me fez esse desafio. Foi muito legal, foi muito divertido participar. Foi legal receber o incentivo do pessoal nas redes sociais aqui no clube. Desafio entregue. Estou pronta para os próximos. Tchau, tchau e até a próxima! Música